Efésios capítulo 5 do verso 1 até o verso 20, diz assim a palavra de Deus Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus Entre vocês, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça pois estas coisas não são próprias para os santos Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças Porque vocês podem estar certos disso Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus Ninguém os engane com palavras tolas pois é por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência Portanto, não participem com eles destas coisas Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor Não participem das obras infrutíferas das trevas Antes exponham-nas à luz Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível Pois a luz torna visíveis todas as coisas Por isso é que foi dito Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo resplandecerá sobre ti Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Que não seja como insensatos Mas como sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade Porque os dias são maus Portanto, não sejam insensatos Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor Não se embriaguem com o vinho Que leva a libertinagem Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo Falando entre si Com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando de coração ao Senhor Dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Nós precisamos, queridos, refletir Sobre os propósitos de Deus Quanto a nossa postura pessoal Quanto a nossa postura familiar Quanto a nossa postura congregacional No lugar onde nós prestamos culto Ou nos lugares onde nós prestamos culto O apóstolo Paulo vem falar aos cristãos Que moravam na cidade de Éfeso Por isso a carta se dirige aos Efésios E ele vem falar De coisas que na verdade são pertinentes a nós também hoje O nosso proceder O nosso pensar As nossas atitudes Quer seja a nível de pensamento Quer seja a nível de ação individual Quer seja a nível de atitude De pensamento também Com relação ao próximo Com relação ao coletivo Então nessa perspectiva Nós precisamos entender Que o culto que nós prestamos a Deus Ele não depende do lugar Não depende do ambiente Não depende do momento Nem da hora Nossa vida Por si só Precisa ser uma expressão Cultual ao nosso Senhor A palavra culto Etimologicamente Ela tem um sentido Ela vem do latim Colere E indica uma ação de honrar Uma ação de cultivar Ela significa então Uma atitude de adoração E de uma homenagem a Deus Mas Ela também tem o significado de servir Significado de trabalhar E na verdade Todo cristão Ele precisa conviver Com Essa certeza Esse sentimento De que Aquilo que nós prestamos De homenagem a Deus E que de fato É aprovado por Deus Não são simplesmente As nossas palavras Se alguém deseja Homenagear ao Senhor Se alguém deseja Cultuar verdadeiramente O seu Deus Essa pessoa precisa Servir a Deus E nós servimos a Deus Através do serviço Ao próximo Nós servimos a Deus Através Do nosso amor Da nossa dedicação As suas coisas As coisas pertinentes Ao seu reino No qual nós estamos Inseridos Então Então Se nós olharmos Para o antigo testamento Nós vamos ver lá Deus falando Através de Moisés Ao seu povo Exo do capítulo 3 No verso 12 Ele diz Certamente eu serei contigo E isto te será Por sinal De que eu te enviei Quando houveres tirado Do Egito O meu povo Servireis a Deus Nesse monte Deus chamando Moisés Para voltar ao Egito Para prestar um serviço A Deus Diretamente Através da libertação Do seu povo E Deus Naquele momento Fala Olha Depois que você Sair de lá Conduzindo o povo Pelo deserto Você trará O meu povo aqui Para prestar um serviço Nesse monte Se referindo ao monte Chorebra O monte de Deus Então aí A palavra Servir Ela tem a conotação De culto O que Deus queria Que fosse prestado A ele Naquele monte Era um culto E ele usa A palavra Servir Se nós olharmos No novo testamento Agora E escrito no grego Então a palavra Latreia Que tem o sentido De prestar culto Também Através do serviço Nós vemos Naquele diálogo Entre Jesus E Satanás Quando após O seu batismo O Espírito Santo Levou Jesus Ao deserto Para confrontar Satanás Ser tentado Por ele Em um momento Muito específico Lá em Mateus No capítulo 4 No verso 10 Diz assim Jesus ordenou A Satanás Vai-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor Teu Deus Adorarás E só a ele E só a ele Servirás Só a ele Prestarás Culto Então a ideia De servir Ou de prestar Culto Servindo ao Senhor Ela está Em toda a Bíblia Tanto no Antigo Testamento Quanto no Novo Testamento Nós temos que pensar Sobre A atitude De cultuar Usando Pelo menos Duas concepções A concepção De que existe Um culto pessoal Que é individual E a concepção Que é mais comum As pessoas De que existe Um culto coletivo É natural As pessoas dizerem Eu vou a igreja Cultuar Eu vou a igreja Prestar um culto Então o que nós Estamos fazendo Aqui nesse momento A nível de congregação É cultuar ao Senhor Mas O que discerne Esses dois momentos Essas duas concepções De culto O culto individual E o culto coletivo O culto congregacional O apóstolo Paulo disse A respeito do culto individual Lá em Romanos capítulo 12 No versículo 1 Rogo-vos pois irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis Os vossos corpos Como sacrifício vivo Santo E agradável a Deus Que é o vosso culto racional E aí Paulo usa A palavra grega Latreia Que significa servir Então O culto individual Que ele diz Que nós devemos apresentar A nosso Deus De maneira racional Ele diz respeito Ao nosso serviço Diz respeito Aquilo que nós fazemos Na nossa casa Com relação As pessoas Que convivem Conosco ali Diz respeito Aquilo que nós Fazemos No nosso ambiente De trabalho Com relação As pessoas Que convivem Conosco ali Nós cristãos Não podemos Separar De nós A ideia De culto Aonde nós Estivermos Nós somos Representantes De Deus Ali Então eu preciso Conviver com Essa verdade O Senhor Quero O meu serviço Na minha família Na minha vizinhança No meu ambiente De trabalho Aonde eu estiver Individualmente Eu sou um representante De Deus Eu estarei então Prestando um serviço A Deus Agora o culto Enquanto um momento Comunitário Reunião Da igreja O culto Congregacional Nós vemos Tanto no antigo Testamento Quanto no novo Testamento O desejo De Deus De receber Esse tipo De culto Nos salmos Nós encontramos Que Deus Habita no meio Dos louvores Do seu povo Da sua congregação No salmo 122 Davi já começa Dizendo Alegrei-me Quando me disseram Vamos A casa Do Senhor No salmo 84 Ele diz Com amáveis são Os teus tabernáculos Ó Senhor Dos exércitos A minha alma Suspira E desfalece Pelos seus atos Se referindo ao templo Lugar onde as pessoas Se congregavam No novo testamento Em atos Quando nós Temos o relato Do momento Em que a igreja Cristã É fundada E consolidada Ali Com a promessa Cumprida Da efusão Do Espírito Santo Sobre a vida Das pessoas Nós olhamos No capítulo 11 De atos Barnabé Indo até Tarso Procurar Saulo E quando o encontrou Levou para a cidade De Antioquia E ali eles passaram Um ano inteiro Se reunindo Com a igreja Igreja É local De edificação Então o culto Que nós prestamos A Deus Também pode ser Visto Pelo prisma De que É um momento De construção E de edificação Das nossas vidas Por isso que no culto Nós encontramos Elementos Os quais Deus usa Para edificar A nossa vida Para alimentar A nossa alma Para fortalecer O nosso espírito Então a conclusão Que nós podemos Chegar É que Deus Deseja receber De nós Tanto o culto De maneira individual Quanto de maneira Coletiva E aí nós Que estamos vivendo Uma perspectiva De igreja Neotestamentária Nós vamos perceber Que na Bíblia Há relatos De que A igreja Do Senhor Ela cultuava A Deus Tanto da maneira Individual Quanto da maneira Coletiva Era uma igreja Que se reunia Nas casas Atos 2 42 E aí em diante No versículo 46 Nós vamos ver Que os cristãos Se reuniam De casa Em casa Perseveravam Na doutrina Dos apóstolos Na comunhão E no partir Do pão Versículo 46 Especificamente Atos 2 46 Diz Que todos os dias Continuavam A reunir-se No pátio Do templo Partiam o pão Em suas casas Então nós vemos A igreja Se reunindo no templo Nós vemos A igreja Se reunindo Nas casas E diz que juntos Eles participavam Das refeições Agora olha comigo Irmãos As características Vividas Ou da vida Dessa igreja Eles participavam Das refeições Com alegria E com sinceridade De coração Olha que coisa linda Os crentes Eram alegres Os crentes Eram sinceros Os crentes Prestavam louvor Ao Senhor E se nós olharmos No verso 47 Nós vamos ver Que eles caíam Na simpatia De todo o povo E por conta disso O Senhor Ia acrescentando A igreja As almas Que ele queria Que fossem Salvas Todos os dias Tinha conversão Todos os dias Pessoas aceitavam Jesus Cristo Como seu Salvador E se entregavam A um novo estilo De vida Nós encontramos Em Atos Capítulo 14 Que os cristãos Também se reuniam Nas sinagogas Paulo e Barnabé Na cidade de Icônio Eles iam Até as sinagogas Dos judeus E ali eles cultuavam O Senhor Nós encontramos Por exemplo Aquele momento Em que Lídia Se converteu Foi justamente Quando Paulo Estava na Macedônia Pregando E ele foi Até um lugar Onde as pessoas Costumavam se reunir Que era a beira De um rio E ali eles começaram A conversar Com aquelas mulheres Que estavam ali Lídia Se converteu E se tornou Uma grande serva Do Senhor Permitiu Que fosse iniciar Um trabalho De evangelização Na sua casa Agora Pessoalmente Há uma passagem Na Bíblia Que me chama Muita atenção Está lá em Atos No capítulo 8 Quando Houve a grande Dispersão Por causa Da perseguição Contra a igreja Então eles saíram De Jerusalém E eles começaram A pregar Em outros lugares Foram para outras regiões Judeia Samaria E ali Houve um momento Relatado Na vida De Felipe Um evangelista O Espírito Santo Toca no seu coração E ele ouve De Deus Que ele tinha Que ir por uma estrada A estrada Que ligava Jerusalém A Gaza Era uma estrada Que já estava deserta Era uma estrada Perigosa Que ninguém Praticamente Passava por ali Pessoalmente Felipe Houve Uma direção De Deus Era para ele Foi individual Ele saiu Em direção Aquela estrada E quando ele Chegou lá Ele vê Uma comitiva Uma carruagem Com O Eunuco Um grande Administrador Um grande Oficial Da rainha Candace Que era a rainha Da Etiópia E se tratava De um homem Que queria Desenvolver Um relacionamento De adoração Com Deus Ele saiu Da Etiópia Ele foi até Jerusalém Ele estava Voltando de Jerusalém O texto diz Que ele tinha Ido a Jerusalém Para adorar Ao Senhor Agora existe Uma coisa Muito interessante Que está Junto Com A experiência De Felipe Felipe teve A experiência Pessoal De poder Prestar um serviço Pessoal E individual A Deus Mas o Eunuco Teve uma experiência De se encontrar Com um homem No meio De um caminho Deserto Que pôde Abrir a sua mente E os seus olhos Para que ele pudesse Entender Como de fato Se deveria Adorar Ao Deus Que aquele homem Queria adorar Felipe vê Aquela carruagem Passando E ele ouve No seu coração Uma palavra Que dizia Se dirige Aquela carruagem Felipe se aproxima E ali ele ouve O oficial Da rainha Candaz Lendo O livro De Isaías E o livro De Isaías É o livro Que contém Mais profecias Acerca de Jesus E aquele evangelista Pergunta Para o Eunuco Para o grande oficial Você está entendendo O que você está lendo E aquele homem Diz Como posso entender Preciso que haja Alguém Que me explique E ele convidou Felipe Para subir A sua carruagem Felipe o explicou Olha que serviço Felipe prestou A Deus Abençoando Aquele homem Felipe explicou As escrituras Explicou O contexto Da profecia De Isaías E disse Para ele Olha Esse Messias Para quem O profeta Que você está lendo Aponta Ele já veio Já esteve Aqui entre nós Fez milagres Para testificar O seu poder Para testificar A sua identidade De filho de Deus Mas ele foi morto Com uma profecia Apontava Mas ele Ressuscitou Ao terceiro dia Como a profecia Dizia E ele está Vivo entre nós E se você Quer adorar Ao seu Deus Verdadeiramente Só por meio De Jesus Porque foi ele Quem restabeleceu Um canal De comunicação E de adoração Ao nosso Deus Jesus é a ponte Jesus disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim Eu creio que tudo isso Felipe tenha dito Aquele homem A ponto dele Aceitar Jesus Quando compreendeu As escrituras Então Ele pede Para ser batizado Ele pede Para testemunhar Algo novo Que já estava acontecendo Na sua vida Irmãos A compreensão Das escrituras Elas abrem A nossa mente Jesus disse E conhecereis A verdade A verdade Vos libertará A compreensão Das escrituras Nos libertam Quebram cativeiros Não só os cativeiros Da ignorância Mas os cativeiros Espirituais Felipe diz Eis aqui a água Que impede Que você seja batizado Eles desceram Da carruagem Foram até um riacho E ali então Felipe batizou Aquele homem Que era O administrador Da grande Rainha Candasta Etiópia E Deus fez Com que o evangelho Fosse pregado Na Etiópia Através Daquele novo homem Daquele novo servo Percebam Irmãos Que quando nós Nos apresentamos Para Deus Como um culto Vivo Ele nos usa Ao seu serviço Nós precisamos Nos desligar Um pouco Do nosso próprio Eu Nós precisamos Nos desligar Um pouco Dos nossos Desejos Dos nossos Próprios Projetos Pessoais É listo É Deus quer Que a gente Faça planos Sim Deus quer Mas Deus Quer participar Dos nossos Planos E mais do que Participar Dos nossos Planos Deus quer Que nós Participemos Dos planos Dele 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 Para nós Nós Precisamos Conhecer Qual é A vontade De Deus Para nossa Vida E isso Individualmente E também Coletivamente Você Enquanto Cristão É uma Representação Viva Do que Jesus Pode fazer Na vida De uma Pessoa Então Nós Aprendemos Que o culto Que nós Prestamos A Deus Ele Tem que ser Um reflexo Da nossa Espiritualidade E não Da nossa Religiosidade A religiosidade São as Coisas Pertinentes Aos ritos Religiosos A religiosidade São os Conceitos Os dogmas Até um Pouco Das Doutrinas Isso Compõe A religiosidade Mas Dogmas Doutrinas Irmãos Por si só Elas não vão levar Ninguém A lugar nenhum Os especialistas Em doutrina E dogmas Que eram os fariseus Os escribas Jesus os condenou Por conta disso E ele disse Por sete vezes Ai de vós Escribas E fariseus Hipócritas Por sete vezes Jesus chamou Os fariseus E escribas De hipócritas E foi Dizendo A razão E uma Delas Era o fato Deles Conhecerem As escrituras E não Viverem Conhecerem A lei E não Viverem Agora Espiritualidade É aquilo É aquilo que Nasce Dentro De nós Jesus Fala com a mulher Samaritana Na beira do poço Em Sicar Deus é espírito Importa que seus Adoradores O adorem Em espírito Em verdade Então o relacionamento Com Deus É em espírito Isso é espiritualidade Deus deu a cada um De nós um espírito Justamente para nos Relacionarmos com ele Isso é espiritualidade A espiritualidade Transforma o nosso ser Interiormente Se nós olharmos Para os fariseus Jesus falou Vocês são como Sepulcros Caiados Então Não é o que está Por fora Por fora Pode estar limpo Você pode viver Um estigma Um estereótipo De alguém Que é religioso De alguém Que tem intimidade Com Deus E por dentro Não ser isso A espiritualidade Vai te transformar Na medida que você Aproximar o seu espírito Do espírito de Deus A medida que você Deixar o seu espírito Ser influenciado Pelo espírito de Deus O Senhor vai tratando A sua espiritualidade O culto a Deus Precisa ser um reflexo Da nossa espiritualidade Não da nossa religiosidade Simplesmente Porque o culto verdadeiro Tem sua origem Na essência Espiritual De cada pessoa O culto É a expressão Do estado interior De uma pessoa Através das suas Atitudes e ações Jesus disse A boca fala Aquilo que o coração Está cheio E na maioria das vezes Nós fazemos Aquilo que é um reflexo Dos nossos conceitos Dos nossos valores Na maioria das vezes Acontece isso O culto verdadeiro Necessita de coerência Entre a vida interior E a vida exterior De quem cultua O culto autêntico Tem sua origem Na espiritualidade Então É através do meu espírito Que eu vou cultuar O meu Deus É o espírito Que está em mim Que vai mover Meus sentimentos Minhas decisões E as minhas Ações Sentimentos Decisões E ações É o nosso espírito Que vai determinar Sobre a nossa mente O culto espiritual Então irmãos Ele precisa De palavra Porque a palavra De Deus É que transforma E renova Nossa mente O culto espiritual Pode ter música Que a música A música possui Letra E melodia A letra Transforma a mente A melodia Move as nossas emoções Quando nós olhamos Quando nós olhamos O que Paulo disse Aos Efésios Nesse texto Que nós lemos Efésios 5 Agora no verso 17 Ele diz assim Portanto Não sejam insensatos Mas procurem Compreender Qual é a vontade Do Senhor Não se embriaguem Com o vinho Que leva A libertinagem Mas deixem-se Encher Pelo espírito E aqui a palavra espírito Aparece com letra maiúscula Que significa O Espírito Santo E não o nosso Espírito individual No verso 19 Paulo diz Falando entre si Com salmos Hinos E cânticos espirituais Cantando e louvando De coração ao Senhor Dando graças Constantemente a Deus Pai Por todas as coisas Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então Paulo está falando Sobre os elementos Do culto Salmos Hinos E cânticos Espirituais Hinos e cânticos Tem que ser espirituais Tem que nascer Do espírito De quem compôs E tem que tocar No espírito De quem canta Tem que fluir Do espírito De quem adora Senão não vai Compor A nossa adoração Que Jesus explicou Que precisa ser Em espírito E em verdade Era adorar a Deus Veja se aquilo Que você fala Se aquilo que você canta Se aquilo que você vive Tem fluido Do seu espírito De maneira Influenciada Totalmente Pelo Espírito Santo Pelo Espírito de Deus Há um outro elemento Do culto Que nós olhamos Na Bíblia Que se refere A oração Tiago Capítulo 5 Verso 13 O apóstolo Diz assim Está alguém Entre vós Sofrendo Que ore Há alguém Que se sente Feliz Ou que esteja Alegre Que cante Louvores Não quer dizer A nossa vida Ela é um culto Não quer dizer Que nós não venhamos A passar por momentos De sofrimento De dor Mas nesses momentos O que a Bíblia Nos recomenda É oração Principalmente Nesses momentos Porque depois Nós vamos ver O apóstolo Paulo Mesmo O apóstolo Paulo Falando Aos cristãos Em Tessalônica Dizendo Orai Sem cessar Que a vida De vocês Seja De inteira Oração Mas nos momentos Dos sofrimentos E das dores Ore Nos momentos Das alegrias Cante louvores Depois Tiago diz Entre vocês Está alguém doente Que mande então Chamar os anciãos Os presbíteros Da igreja Para que eles Orem sobre ele E o unjam Com óleo Em nome Do Senhor Jesus Momentos De sofrimento De dor De perda Momentos De enfermidade O nosso culto A Deus Deve ser Por meio Da oração Momentos De glória De alegria De vitória De renovação Das bênçãos Nosso culto Ao Senhor Deve ser permeado Pelos louvores Pelas canções Espirituais Agora Agora Pense comigo Há quanto tempo Você não se pegou Não se observou Louvando A Deus Louvando A Deus Enquanto você Trabalhava Assobiando Um hino Cantarolando É natural É natural Tá alegre Vai fluir Louvor Vai fluir Louvor Tá triste Busca um quarto De oração Um ambiente Propício Pra você Rasgar a sua alma Com Deus Diante de Deus Pra você Abrir seus sentimentos Esvaziar De todas As suas dores Como é bom Irmãos Nós temos Alguém Para desabafar Quem não se lembra De algum momento De angústia Na sua vida Que não Pôde pelo menos Ligar Pra alguém Amigo E chorar Desabafar Eu quero dizer Que você tem Jesus Ele ressuscitou Pra isso Também Pra que você Possa conviver Com a certeza De que o seu Deus vive Pra que você Possa conviver Com a certeza De que você Tem alguém Em quem você Possa confiar Pra que você Possa ter certeza De que existe Alguém Com quem você Pode se abrir Confessar Os seus pecados E pedir perdão Apóstolo João Disse Se confessardes Os vossos pecados Ele é fiel E justo Para vos perdoar Os pecados E vos purificar De toda injustiça Ele ressuscitou Pra isso Também Para que ele Pudesse Purificar As nossas vidas De todo tipo De injustiça E pecado Que nós Já tivemos Confessado Isso é cultuar Irmãos Isso é viver No altar De Deus Tendo certeza De que ele Está ali O mais importante Na vida Dos homens E mulheres De Deus Que cultuavam O Senhor Quando eles Erguiam O sacrifício A Deus O mais importante Era Eles terem a certeza De que Deus De que Deus Aceitou Aquele sacrifício Eu lembro Aquela passagem De grande Batalha espiritual Entre Elias E os profetas De Baal No monte Carmel O desafio Que Elias Fez Foi Coloquem a lenha Coloquem o sacrifício Vocês Ergam um altar A esse Deus De vocês Chamado Baal Eu vou Erguer um altar Ao meu Deus O Deus De Israel O Deus Que é invisível Mas que é verdadeiro E poderoso Sobre o altar Aonde o fogo For derramado Ali se manifestará O verdadeiro Deus Os profetas De Baal Sofreram Gritaram Elias disse Gritem mais alto Quem sabe Baal Está com os ouvidos Tapados Não está ouvindo Vocês Eles cortavam Seus corpos Como rituais Daquela Religião Pagã Nada Aconteceu Chegou a vez De Elias Colocou a lenha Reergueu o altar Colocou a lenha Colocou a oferenda E mandou Que as pessoas Molhassem Não só A oferenda Como a lenha E as pedras Do altar Dois sentidos Nós vemos aí Irmãos Uma lenha Molhada Não pega fogo Se aquela lenha Molhada Pegasse fogo Era um milagre Era de fato Uma manifestação De Deus Não era um truque De Elias Segundo sentido Nós vamos lembrar Que Israel Israel estava passando Por um tempo De três anos De seca Água Era algo Precioso E caro Eles estavam Abrindo mão Do seu bem Mais precioso E jogando Sobre o altar De Deus Era necessário Que alguém Abrisse mão Do seu bem Mais precioso Para que a glória De Deus Fosse derramada Naquele momento E o que aconteceu O fogo Desceu do céu Sobre aquele altar Queimou a oferenda Queimou a lenha Queimou a pedra De tudo Que estava ali E todos puderam Testificar A presença De Deus Naquele culto Que Elias Ofereceu Ao Senhor Culto É lugar E momento Da manifestação De Deus Por isso Que você Precisa Conceber Essa verdade Esse conceito A sua vida A minha vida Nós precisamos Conceber isso É um altar Do Senhor E para o Senhor Eu preciso viver Como se eu fosse De fato De Deus Pertencendo a Deus Eu preciso viver Para Deus O altar É de Deus E o altar É para Deus A minha vida Sua vida Pertence a Deus Nós fomos Comprados Pelo sacrifício De Jesus Lá na cruz Então temos Que viver Também Para Deus O culto Irmãos É algo Que nos Aproxima De Deus E ele Ele precisa Ele precisa Ser vivido Na pessoa Do Deus Pai Do Deus Filho E do Deus Espírito Santo O homem Não pode Ocupar O centro Do culto Que é prestado A Deus A Bíblia diz Que Deus Não abre mão Da sua glória Nós não podemos Usurpar Aquilo que pertence Ao Senhor E como nós Identificamos isso Nós temos E trazemos Em nós Essa natureza E muitas vezes Queremos roubar A cena Que é de Deus Queremos Usurpar A glória Que pertence A Deus Queremos tirar O mérito Que é de Deus Quantas experiências Nós já passamos Nós podemos identificar Na área financeira Na área Da saúde Familiar Que Deus Opera o milagre E a gente Atribui o que? Ao nosso trabalho A nossa habilidade Pessoal Aos médicos Aos hospitais Deus nos dá Os recursos Sejam eles Materiais Pessoais É Deus A Bíblia diz Que porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Glória Pois a ele Eternamente E amém Nosso culto Tem que estar Alinhado Com os valores De Deus A nossa vida Tem que estar Alinhada Com os valores De Deus Senão Nós não Prestaremos um culto Que agrade Verdadeiramente Ao nosso Deus Por isso Que é A nossa vida Que precisa Influenciar A sociedade E não A sociedade Influenciando A nossa vida Por isso Que Jesus Disse Vós sois Sal da terra E luz Desse mundo Nós precisamos Viver Nessa perspectiva Quando cultuamos O nosso Deus Nós influenciamos O mundo Nós fazemos Diferença Ali Porque o nosso Deus É um Deus Que faz Diferença Amém Amém